A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero conversar com você hoje sobre três temas muito importantes. A mágoa, a ausência de perdão. A fuga, a ausência de diálogo. E a conspiração, a ausência de lealdade. Esta é a síntese da vida de Absalão, o pai da paz. Esse nome, tão bonito, foi negado por Absalão. Ele foi o pai da guerra e não o pai da paz. Esta mensagem é para você e para a sua família. Convide a sua família para assistir o programa de hoje. Ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida Uma palavra de esperança para um mundo em crise É com alegria que hoje nós estamos completando três anos de programa Verdade e Vida no ar. E é com alegria que estamos aqui ao lado o reverendo Hernandes Dias Lopes. E eu queria começar, reverendo, perguntando o que tem representado para a Igreja Previteriana do Brasil o programa Verdade e Vida. Daniel, é um prazer poder estar agora como entrevistado do nosso programa. E a bênção de poder participar deste programa, trazendo uma mensagem. Eu tenho percorrido, Daniel, praticamente todo o Brasil. Tenho pregado em capitais, em cidades de médio porte, cidades de pequeno porte. E até mesmo nas regiões rurais. E com muita alegria eu tenho visto, ouvido e percebido a penetração, o impacto deste programa na comunidade evangélica e entre pessoas ainda não cristãs. Eu fico surpreendido pelo crescimento da audiência deste programa, da assistência deste programa. E eu tenho percebido que as pessoas, inclusive, fazem uma comparação deste programa com outros programas que têm sido veiculados, mostrando que este programa tem verdadeiramente, como de fato, isso é real, um compromisso com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem sido uma bênção para o povo de Deus nesta nação. Isso é um fato. Eu tenho tido a oportunidade de responder os e-mails, e são muitos e-mails, milhares de e-mails, que chegam e nós temos, na medida do possível, respondido quase todos. São e-mails que nos dão, assim, uma alegria em poder continuar viajando de Salvador para Campinas para gravar o programa, o Senhor de Vitória. E agora temos até uma companhia nova que nos devolveu aí pelo menos umas duas horas, porque ficávamos fazendo escalas para poder chegar aqui em Campinas e agora estamos chegando. Mas o que é que a comunidade presbiteriana, os evangélicos, entre si, que hoje já são muitos, que têm feito com que esse programa a cada dia se torne autossustentável? Hoje, graças a Deus, a igreja tem pago o nosso programa, certo? Quase que totalmente, mas cada dia mais, esse recurso da igreja, nós queremos que ele será menor. Qual a sua experiência em relação a isso? Eu penso, Daniel, que o programa Verdade e Vida, embora hoje patrocinado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ele poderia e deveria ser um programa sustentado pelo povo de Deus desta nação, especialmente a Igreja Presbiteriana, na pessoa de seus membros, na pessoa dos conselhos, das igrejas locais. Nós, hoje, somos cerca de 700 mil presbiterianos. Eu disse o ano passado que se cada presbiteriano desse um real por mês, nós teríamos recursos para quadruplicar o nosso programa. E o que falta a nós é mobilização, é conscientização e cada um fazer a sua parte. Eu entendo que nós temos, pela graça de Deus, uma mensagem para entregar à nação brasileira. Nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos a riqueza da palavra de Deus. A nação brasileira precisa da palavra de Deus. Nós desejamos fazer isso, nós temos ardor para fazer isso, nós temos paixão por fazer isso. E eu creio que se cada presbiteriano se mobilizar e entender que esse é um trabalho seu, que você é não apenas um assistente, mas um colaborador, nós poderemos fazer diferença na nação brasileira com a pregação do Evangelho, usando este poderosíssimo instrumento que é a mídia televisiva. Graças a Deus pelo programa Verdade e Vida e nós louvamos a Deus por esses três anos de programa no ar. Estamos iniciando o quarto ano e hoje teremos uma mensagem especial, falando sobre Absalão. Então queremos que o amigo agora ouça essa música. E logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração, através do reverendo Hernandes Dias Lopes, logo após essa música. Verdade e Vida A Palavra de Cristo para uma Vida Melhor A Palavra de Cristo para uma Vida Melhor Deus criou toda a terra e criou você Não há por que você não crer Se tornou humano da Virgem nascer Não há por que você não crer Quando ainda jovem aos sábios falou Quando ainda jovem aos sábios falou E maravilhados a todos deixou Certo é só Porque A Palavra de Cristo para uma Vida Melhor Não há por que você não crer Não há por que você não crer Sim, veja tudo que Ele fez Não há por que você não crer Não há por que você não crer Ele deu vista aos cegos Fez o coxo andar, andar Não há por que você não crer Fez demônios fugirem ao ver sua voz Não há por que você não crer Não há por que você não crer E falava com poder que vinha do Pai Ao viver uma vida de puro amor Certo é só Certo é só O que ele fez Não há por que você não crer Não há por que você não crer Sim, veja tudo que Ele fez Não há por que você não crer 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 O homem está obcecado por ter O conhecimento E tudo saber Pra essa sede poder saciar Há uma resposta Só Deus pode dar Numa cruz foi pregado E sofreu tanto assim Sofreu por nós Não há por que você não crer Por causa dos meus pecados Sofreu tanto assim Não há por que você não crer Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Com poder pra salvar-nos Pois de tudo é Senhor Certo é só Por que Por que Tenho visto O que Estou De que Fez Não há por que você não crer Eu quero conversar com você hoje Sobre um tema extremamente importante Para a família Eu quero falar sobre Absalão O pai da paz A família é palco de muitas tensões De muitos conflitos De muitas batalhas De muitas guerras Você vê esta luta Desde o início Na família de Adão e Eva Quando seus filhos Caim e Abel Estão intencionados Porque Caim Tem inveja Tem ciúme Tem ódio De seu irmão Abel E trama A sua morte E consuma O assassinato Do seu irmão Você vê esta tensão Na família de Abraão Quando Ismael E Isaac Estão também Vivendo em tensão E Esses irmãos Precisam se separar Desde a infância Em virtude Das situações Constrangedoras Criadas entre eles Mas isso Fica muito mais claro Quando nós olhamos Para a família De Davi Nós encontramos Aqui a figura De Absalão Davi teve o cuidado De colocar um nome bonito No seu filho Absalão Pai da paz Absalão era um moço bonito Diz a Bíblia Que é o moço mais bonito De Israel Ele era um moço rico Ele era um moço famoso Ele cresceu no palácio Ele era Conforme a Bíblia ensina Do primeiro escalão Do governo De Davi Seu pai Mas esse moço Viveu uma vida Contrária ao seu nome Seu nome significa Pai da paz Mas na verdade Ele foi o pai da guerra Na verdade Ele foi um moço Cheio de complicações Foi um poço De revolta Foi Um homem Que carregou No coração O ressentimento A mágoa O ódio Não aprendeu A lidar com o perdão Não aprendeu A resolver Os seus conflitos Pessoais Intrapessoais E interpessoais E eu queria aqui Focar Três aspectos Da vida De Absalão Primeiro lugar Absalão O homem Que se entrega A mágoa O homem Que não consegue Liberar Perdão A Bíblia fala Que houve Certa feita Um problema Entre Aminon Também filho de Davi Com uma irmã De Absalão Chamada Tamar Aminon Passou a ter Um sentimento Doentio Patológico De paixão Pela sua Meia Irmã E se não bastasse Esse sentimento Doentio A Bíblia diz Que Aminon Por orientação De Jonadab Arma um esquema Para violentar A sua própria irmã E depois de armar Essa armadilha E depois de Violentar Tamar Diz a Bíblia Que Aminon Sente por ela Náuseas Repulsa E a escorraça Da sua casa A Bíblia diz Que também Davi Não Agindo com sabedoria Porque nem Repreende Aminon Nem consola Tamar Tamar Corre Para a casa De Absalão E despeja Sobre ele A sua dor A sua revolta A sua amargura E diz a escritura Que Absalão Em vez de tratar Do problema Já que seu pai Não havia tratado Ele também cultiva Por Aminon Mágoa Ressentimento E ódio Os problemas Quando surgem Devem ser tratados Com sabedoria Com sensibilidade Com discernimento espiritual Muitas vezes Os problemas Surgem na família E em vez de eles Serem resolvidos Na sua raiz No seu nascedor Eles por não terem Habilidades de tratarem Do problema A família Muitas vezes Agrava o problema Foi o que aconteceu Com Absalão Ele passou a ter Ódio do seu irmão E ele nutriu No seu coração Um plano Diabólico Para matar O seu irmão Aminon Israel inteiro Sabia disso Todo mundo Percebia Que não havia Semblante favorável No rosto de Absalão Em relação Ao seu irmão Aminon E um dia Diz a Bíblia Que Absalão Vai a casa De Davi Convidando Davi E seus servos Para a grande festa Da tosquia das ovelhas Davi deu uma desculpa Esfarrapada Dizendo que não podia ir Não queria ser pesada A seu filho Absalão Então Absalão Diz meu pai Então faça Todo o possível Para que Aminon Não falte A esta festa Davi então questionou Mas por que você quer Levar o seu irmão A Aminon A esta festa E Davi disse Não meu pai Eu quero E diz a Bíblia Que devido a insistência De Absalão Davi acaba cedendo E Aminon É empurrado Para aquela festa Na verdade Para uma armadilha Onde ele seria Assassinado Quantas lutas Assim dentro de casa Nós estamos assistindo Todos os dias Onde a família Está se transformando Num palco De violência De abusos sexuais De tramas De traições De assassinatos E muitas vezes A família Em vez de ser Este refúgio Do amor Do perdão Da restauração Da reconciliação E da cura A família Está se transformando Num palco de sangue De traições Terríveis De violências Muitas vezes Indescritíveis E Absalão O pai da paz Se transforma No pai Da violência No pai Do ódio No pai Da vingança No pai Do assassinato E esse moço Não aprende A lidar Com estas questões Interpessoais Das mágoas Dos ressentimentos Dentro do ambiente Da própria família Eu não sei Como é que está A sua família Eu não sei Como é que anda A sua família Eu não sei Se a sua família É unida Se há amor Se há respeito Se há perdão Se há reconciliação Eu não sei Como é que você Lida Com esta questão Em relação Aos seus irmãos As suas irmãs Como é que você Lida Com as tensões Dentro da sua casa Dentro da sua família Mas Absalão Está nos dando Um exemplo Negativo De como ele Não aprendeu A lidar com o perdão Ele não liberou o perdão Ele não espremeu Pus da ferida Do seu coração E por isso Ele nutriu mágoa Nutriu ódio E consumou um assassinato Destruindo a sua vida E a sua própria família Mas Absalão Vai lidar Em segundo lugar De uma maneira errada Também Com a questão da fuga A fuga A ausência Do diálogo Diz a Bíblia Que logo que Ele assassinou Aminon Por sua ordem E os seus servos Mataram Aminon Absalão Precisa fugir E fugiu Para onde? Ele fugiu Para Jesus Ele fugiu Para Talmai Ele fugiu Para o avô Materno Pai da sua mãe Maaca E se você perceber Ele ficou lá Nesta terra Diz a Bíblia Durante Três anos Longe do seu pai Longe do diálogo Longe da solução Do problema É bem verdade Que Davi É responsável Por essa situação Porque diz a Bíblia Que Davi Que não corrigira Aminon Que não consolar Atamar Agora persegue Absalão Davi comete Este erro Como pai O erro De ter dois pesos E duas medidas O erro De não ser justo No tratamento Do problema O erro De não liberar Perdão Também Para o seu filho Absalão E de nem chamá-lo Para o diálogo Para a conversa Para acertar o problema Mas aqui está um grave Problema na família É a ausência de diálogo É quando a mágoa se instala É quando a crise chega É quando as relações São quebradas É quando os vínculos São partidos É quando o ódio Substitui o amor E de repente As pessoas que deveriam sentar Confessar o pecado Um ao outro Chorar juntos Perdoar E se abraçar Eles se distanciam Isto é uma tolice Pensar que o silêncio É sinônimo do amor É tolice pensar Que o tempo Cura a mágoa Na verdade Quando a mágoa Está estabelecida O único remédio É o confronto O único remédio É o perdão O único remédio É a reconciliação Depois de três anos De silêncio Depois de três anos De mágoa Depois de três anos De indiferença E de distância Por intervenção De Joabe Absalão Recebe a permissão Para voltar Para Jerusalém Mas Davi Comete mais um erro O erro De dizer assim Meu filho Absalão Pode voltar Para Jerusalém Mas ele não pode Ver a minha face Eu não quero falar Com ele Eu não quero conversar Com ele Eu não quero diálogo Com ele A ausência de diálogo Produz mais mágoa Aumenta a ferida Provoca mais tensão E diz a Bíblia Que um dia Absalão Manda um recado Para o seu pai Papai Eu prefiro Que o senhor Me mate Mas eu quero Que o senhor Fale comigo Em outras palavras Quando existe A ausência De diálogo Quando existe A ausência De conversa Quando duas pessoas Que estão Tencionadas Machucadas E feridas Deixam De sentar De conversar De dialogar De perdoar De restaurar Esta mágoa Se aprofunda Este fosso Se torna Profundo E esta relação Se torna Ainda mais Complicada Mais ferida Mais machucada Mais tensionada Depois Depois de Dois anos Em Jerusalém Sem ver A face Do pai Depois de Cinco anos De problema Não tratado Não resolvido Diz a Bíblia Que Davi Recebe Absalão No palácio Lhe dá um beijo Na face E não lhe Direciona Nenhuma palavra Silêncio gelado Silêncio total Mágoa mais profunda O segundo problema Vivido na vida De Absalão É a fuga A ausência De diálogo Eu não sei Como é que anda Sua casa Mas quem sabe Você vive Uma dor Uma decepção Uma traição Uma ferida Dentro de casa Talvez com seu pai Talvez com sua mãe Talvez com seus irmãos Talvez com seus filhos E esta mágoa Não foi resolvida Não foi tratada Vocês não sentam Vocês não conversam Vocês não dialogam Talvez uma mudança Para outra cidade Para outro estado Talvez para um outro país Mas a raiz do problema Está lá O problema não foi tratado Não foi curado Não foi resolvido E aí vem Um terceiro problema O problema Da conspiração A ausência Da lealdade Diz a bíblia Que depois que Absalão Sai do palácio Do pai Ele passa Quatro anos Na cidade de Jerusalém De fronte do palácio Furtando o coração Do povo Que chega Para audiência Com o rei E Absalão Dizia o seguinte Olha Se tivesse rei Em Jerusalém Se a sua causa Fosse tratado Com justiça Você receberia Um tratamento Diferente Você receberia Uma resposta Diferente A sua dor Quando as pessoas Se ajoelhavam Para beijar E Absalão Levantava Essa pessoa E disse Não Eu sou igual A você Diz a bíblia Que desta maneira Absalão Furtava o coração Do povo Mais quatro anos São nove anos De mágoas De ressentimentos De situações Não resolvidas De feridas Não curadas De sangue Que escorria Por dentro Da ferida Sem que essa ferida Fosse cicatrizada Nove anos De mágoa Nove anos De amargura Nove anos De ódio Nove anos Sem resolver O problema Dentro da família O que que acontece Diz a bíblia Que Absalão Resolve Agora Não querer mais Dialogar com o pai Não quer mais O perdão do pai Agora ele conspira Contra o pai Agora ele quer Tomar o trono do pai Agora ele quer Matar o pai E agora ele forma Um exército E marcha Resoluto Para Jerusalém Para tirar a vida do pai Para assumir o lugar do pai Nesta trama Diz a bíblia Que Absalão É assassinado Nesta trama Absalão morre Nesta trama Davi chora Amargamente Gritando e chorando Absalão Meu filho Absalão Meu filho Meu filho Absalão O que é doloroso Nesta história É que ela tem Um desfecho infeliz Ela tem um desfecho Dramático Ela tem um desfecho Absolutamente sombrio Porque nessa empreitada De conspiração Absalão morre E Davi chora Mas chora tarde demais Chora quando não tem mais remédio Chora quando não tem mais solução Chora quando não tem mais Possibilidade de perdão E nem de reconciliação Como é triste Quando a família Não se volta para Deus Endurece o coração Como é triste Quando a mágoa Prevalece sobre o amor Como é triste Quando o ódio Prevalece sobre o perdão Como é triste Como um problema Poderia ser resolvido Lá No seu nascedor Lá na sua raiz Se não for tratado Esse problema Vai virando uma bola de neve E vai tendo consequências Trágicas para a família Dolorosas para a família Chegando ao ponto De assassinato Chegando ao ponto De ódio Chegando ao ponto De violência Chegando ao ponto De conspiração Davi declarou amor Pelo seu filho Tarde demais Quando o seu filho Não podia mais ouvi-lo Quando o seu filho Não podia mais Correr na direção Dos seus braços Eu quero dar uma palavra Para você Que me escuta Neste momento Que me vê Neste momento Não deixe as pendências De relacionamento Na sua casa Rolarem O tempo não vai ajudar A você A curar essa ferida Agora é tempo De perdão Agora é tempo De reconciliação Agora é tempo De aproximação Agora é tempo De você ser curado Dessas feridas Para que a sua casa Não seja um palco De mágoa De ódio Uma arena De sangue derramado Mas para que a sua casa Seja um lugar De amor De perdão De restauração De reconciliação Um refúgio de vida Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família E que hoje Seja um tempo Em que Deus há de agir Trazendo vida Para a sua família E alegria Para o seu coração Você que está Você que está vivendo Você que está vivendo Este drama Este problema Na sua família Eu gostaria de orar Com você Neste momento Onde você está A curva sua fronte Ore comigo Deus bendito Eu te peço agora Em nome de Jesus Que tu estejas Tocando o coração Daqueles Que estão nos assistindo Neste momento Que a mágoa Senhor Seja tratada E que neste momento O sangue do Cordeiro Jesus Possa lavar Este coração Tirar toda a dor Tirar toda a ferida Tirar toda a angústia Tirar toda a mágoa Tirar todo o ressentimento Que tu coloques Neste coração O perdão Que tu dês Meu Deus A cada um agora A disposição De andar na direção Da reconciliação Para que haja paz Na família Para que haja Cura dos relacionamentos Para que haja Derramamento Do teu amor Nestes corações Para que haja A alegria Da reconciliação Nesta família Esta é a súplica Que nós te fazemos Em nome do Senhor Jesus Amém Verdade e vida Mostrando o caminho Do perdão E da vida eterna Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim Que bom Que você orou A minha oração O meu desejo sincero É que o Espírito Santo De Deus Possa aplicar A mensagem de hoje Na sua vida E de toda a sua família Restabelecendo A verdadeira paz Que só Jesus pode dar Na mensagem de hoje O reverendo Hernandes Abordou a experiência Vivida por Absalão Que perdeu a sua vida Por não saber lidar Com as tensões Tensões caracterizadas Pela mágoa Que é a ausência Do perdão Pela fuga Que é a ausência Do diálogo E pela conspiração Que é a ausência De lealdade Absalão Não perdoou Seu irmão Não dialogou Com seu pai E acabou conspirando Contra ele Para tirar-lhe a vida E tomar-lhe o trono Não obteve êxito Na sua empreitada Morreu E seu pai chorou Amargamente Expressando o quanto Amava Pena Que seu pai Davi Só disse isso Quando era tarde demais Quando seu filho Não mais Pôde ouvir Se você deseja Adquirir a mensagem De hoje Com o tema Absalão O pai da paz Tanto em DVD Como em CD Ligue agora mesmo Para 0800 119 105 Ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br E adquira Na nossa loja virtual Também pelo nosso site Você pode tornar O programa Verdade e Vida No mês do seu Terceiro aniversário Autossustentável Clicando em Faça a sua doação Você faz o seu cadastro Imprime o seu boleto E paga em qualquer banco Ou ainda Pode fazer o seu depósito Diretamente Do Banco do Brasil Conta 7000 Dígito 9 Agência 4442 Dígito 3 Nesse domingo Eu quero convidar a você A visitar a igreja Presbiteriana Mais próxima da sua casa E você que é da cidade De Rio Branco Do estado do Aque É o nosso convidado Para estar celebrando Com o reverendo Roberto Brasileiro Em culto de ação De graças Pelo Sesc Centenário Da nossa igreja Presbiteriana do Brasil Também o presidente Do nosso Supremo Conselho O reverendo Roberto Estará na cidade De Giparaná Ali no estádio De Rondônia Amanhã No domingo Celebrando esse culto Nesses três anos Do programa Verdade e Vida Você orou Contribuiu Intercedeu E a minha oração É que você continue fazendo Com que o programa Chegue a todos os lares brasileiros Até o próximo programa Nesse mesmo horário Nessa mesma emissora Até lá E que Deus muito O abençoe Verdade e Vida A palavra de Cristo Para uma vida melhor Adquira hoje O DVD Verdade e Vida Vol. 5 4 mensagens especiais Onde o reverendo Hernandes Dias Lopes Ensina como é possível Ter um casamento feliz Que seus filhos São parte de um projeto divino E que Deus está sempre conosco Mesmo quando não percebemos O DVD Verdade e Vida Vol. 5 Custa apenas R$ 30 Você recebe em sua casa Com frete grátis Ligue agora E faça seu pedido 0800-119-105 Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil